Mostra aí a sua massinha Você é top demais Pessoal, cadê os animais? Tô filmando, manda lá no grupo Princesa Princesa, olha aqui Dá tchau Ah, mas vai sair com água, é farinha Fica tranquila Arturzão, cadê o seu? Vamos fazer Cadê? Ô, Pronto, como é que mais para fazer uma textura cremosa? Deixa eu ver, põe um pouquinho de água só, hein Dá um tchau aí, meu Tchau, pio, olha ele aí As meninas, cadê? Cadê a massinha de vocês? Vamos fazer os bichinhos, vamos? Vamos, eu vou tirar uma foto primeiro Vamos lá, cadê? Deixa eu ver a massinha de vocês Deixa eu tirar uma foto de vocês Tira uma foto, foto minha Tchau, tchau Fala, cadê a massinha de vocês? Dá tchau, Gi Não, 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 não Tchau